O que é a OTAN e por que a Rússia não quer que a Ucrânia integre ela? Em 2013, a Ucrânia não assinou um tratado de livre comércio com a União Europeia. Por outro lado, o presidente ucraniano queria estreitar relações comerciais com a Rússia. Manifestantes favoráveis à integração com a União Europeia organizaram vários protestos, o qual retirou Ian Kovic do poder em 2014. Em meio a essa crise, Putin anexa seu território à Crimeia. Mas e a OTAN? Aonde entra a OTAN nisso tudo? Simples. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido entre duas potências, Estados Unidos e União Soviética, no qual fazia parte Rússia e Ucrânia. E o resto do mundo ficou preocupado com a expansão soviética. Então, em 1949, foi criado o Tratado de Washington, que firmou a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. No início, era formada por potências mundiais com acesso à região norte do Oceano Atlântico. O princípio era segurança coletiva. Se algum país nos atacar, todos se juntam para defender. Então, foram 12 membros fundadores de início. O bloco soviético correspondeu com o Pacto de Varzóvia, no qual era uma aliança militar de países comunistas do leste europeu, formada para contrariar a OTAN, que terminou com o fim da União Soviética em 1991. Com isso tudo, a OTAN continuou e se expandiu. Hoje em dia tem 30 países e é a estratégia político-militar mais importante do mundo. O objetivo atual da OTAN é impedir o nacionalismo militar na Europa e promover a integração europeia. Desde 2004, ex-repúblicas soviéticas integraram a OTAN, como Bulgária, Romênia, Eslováquia e Zovênia, Estados Bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. A Ucrânia entrou no plano para aderir. Apesar do ex-presidente Yanukovych ser totalmente contra e ser pró-Rússia, o país teve várias manifestações e revoltas, porque o povo gostaria de integrar a OTAN. Em 2020, a Ucrânia foi reconhecida pela OTAN como parceiro, que seria um passo para alcançar o status de membro. Com isso tudo, a OTAN disse que cada país é livre para se juntar ao grupo. Putin vê a aproximação da OTAN como uma ameaça à sua segurança, e solicitou à OTAN que não seguisse anexando países da antiga União Soviética.